Prezados e amados irmãos, internautas, ouvintes da Hora Milagrosa, também me direciono aos nossos irmãos que sempre estão conectados através da internet, através do Minuto de Reflexão. Hoje vamos meditar uma recomendação a qual o irmão Aldo deixou para nós, a qual ele deixou para nós através de uma mensagem do boletim que foi publicado no boletim de 11 de maio de 2004, a qual ele diz assim, qual é a missão e o dever dos pastores, dos pregadores e também ele direcionava ao mesmo tempo as nós que temos ministério, seja no coral como músico, que tem um ministério como de aconiza, ele dizia para nós que o nosso ministério, olhem bem, é o ministério de Jesus, é o ministério do Consolador. Então vejam a importância que o irmão Aldo já naquela época nos mostrava do nosso ministério, ou seja, devemos trabalhar com amor, com dedicação, com devoção, pois nós fizemos o voto, isso é o irmão Aldo que está dizendo, um voto a qual nós prometemos servir a esta igreja, cumprindo com mais profundo amor. E quando o irmão Aldo falava assim com profundo amor, sem orgulho, sem ostentação, mas com toda a lealdade, com toda a dedicação ao seu trabalho. O irmão Aldo, amados irmãos, nos mostrava através dessa mensagem que, dizendo que uma pessoa orgulhosa, seja qual for o seu ministério, pode deixar principalmente entrar em sua vida a soberba, a vaidade, a arrogância e isso pode atrapalhar a sua vida e revelar sentimentos que muitas vezes vão atrapalhar a sua vida, sentimentos que muitas vezes levam a essas pessoas, ou seja, criaturas, levarem até desprezar muitas vezes o seu irmão. Ou seja, o orgulho, ele traz consequências que pode levar a pessoa ou a criatura a perder uma das coisas mais importantes, a qual o irmão Aldo disse aqui, perder a unção, perder a graça de Deus, perder a graça da Santa Vó Rosa. Então vejam, amados irmãos, o que o orgulho pode destruir a nossa vida. Então vamos relembrar algo que o Santo Irmão Aldo nos revelou, claro, né, que através da Santa Vó Rosa, nos mostrando que o oposto do orgulho é uma palavra tão simples que é a humildade e a modéstia. Então, amados irmãos, eu quero voltar um pouquinho atrás no tempo da Santa Vó Rosa, na qual, na época, ela dizia muitas vezes aos pastores, ao ministério, naquela época, claro que através do irmão Aldo que nos revelou essas mensagens tão lindas, dizendo para nós que o orgulho, ele muitas vezes atrapalha a nossa vida. Mas se nós colocarmos em prática essa palavra que a Santa Vó Rosa deixou para nós, amados irmãos, que é a humildade, ela dizia, sem humildade nós não chegamos a lugar nenhum em nossa vida. Ou seja, sem humildade, ninguém verá Deus. Olha que palavra que a Santa Vó Rosa deixou para nós colocarmos em prática em nossa vida. Então, neste momento, eu me direciono, através desse minuto de reflexão, a você, irmão, irmã, a você, jovem, que neste momento talvez esteja conectado, talvez esteja deixando esse sentimento do orgulho, muitas vezes, atrapalhar a sua vida. Eu digo uma coisa, você, cuidado com as consequências, porque o orgulho leva a caminhos opostos, igual diz aqui. O orgulho, ele não se compactua com a humildade, com o amor, com a lealdade, com a consagração, principalmente com o nosso santo, com o Santo Irmão Aldo, com a Santa Vó Rosa, com Jesus, com a Mãe Virgem Maria Santíssima. Então, eu me direciono a você hoje, jovem, se você não está levando uma vida correta com Deus, hoje é o momento de pedir perdão, de falar, sim, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, hoje eu me entrego de coração e espírito. Eu estou falhando com a Senhora, me mostra um caminho melhor. Então, esse caminho melhor, amados irmãos, eu digo de todo o coração, com toda a fé, que o Santo Irmão Aldo, junto com a Vó, várias vezes nos mostrou que é o caminho que é a Igreja Apostólica. E eu me relembro de uma mensagem, a qual eu aprendi com meus colegas de ministério, até na aula aos obreiros, a qual disseram através daquela aula de ministério, relembrando de uma mensagem do Irmão Aldo, que o Irmão Aldo dizia assim, que nós temos todo o céu ao nosso favor. Então, vamos fazer de hoje, que nós temos a oportunidade de ter o céu ao nosso lado, ao nosso favor, vamos trabalhar enquanto é dia, aproveitar essa oportunidade, a qual o Santo Irmão Aldo, junto com a Santa Vó Rosanes, está nos dando. Neste momento, desejo a paz, o amor, a união, a felicidade a todos os irmãos, que o Santo Irmão Aldo merece de todo o coração, com muito amor. Amém. Amém.